Os Meus Olhos Ouvindo esse bloco espalhando bem querer Os Meus Olhos ficam felizes e dançam quando lhe ver, quando lhe ver Meu coração sorri à toa, ouvindo esse bloco espalhando bem querer Quando a gente se aproxima, eu sinto o seu cheiro no calor da sua roupa O meu rosto deslizando no seu rosto, minha boca namorando a sua boca O meu rosto deslizando no seu rosto, minha boca namorando a sua boca Eu e você caminhando pelas ruas, uma estrela ilumina o azul da lua A cidade com um mar de alegria, recordando lindas noites, fantasia que é sua Eu e você caminhando pelas ruas, uma estrela ilumina o azul da lua A cidade com um mar de alegria, recordando lindas noites, fantasia que é sua Quando acordo a tristeza é tamanha, a solidão devastando o meu ser Ah, se eu pudesse, não mais acordava, pra nos ver felizes repetindo essa façanha Os meus olhos ficam felizes quando lhe ver, quando lhe ver O meu coração sorri a toa ouvindo esse bloco espalhando o bem querer Os meus olhos ficam felizes quando lhe ver, quando lhe ver O meu coração sorri a toa ouvindo esse bloco espalhando o bem querer Quando a gente se aproxima, eu sinto o seu cheiro no calor da sua roupa O meu rosto deslizando no seu rosto, minha boca namorando a sua boca Eu e você caminhando pelas ruas, uma estrela ilumina o azul da lua A cidade com um mar de alegria, recordando lindas noites, fantasia que é sua Eu e você caminhando pelas ruas, uma estrela ilumina o azul da lua Quando acordo a tristeza é tamanha, a solidão devastando o meu ser Ah, se eu pudesse, não mais acordava Pra nos ver felizes repetindo essa façanha Ah, se eu pudesse, não mais acordava Pra nos ver felizes repetindo essa façanha Ah, se eu pudesse, não mais acordava Ah, se eu pudesse, não mais acordava